Estamos de volta com o Jornal da Gente nessa quarta-feira ao vivo. Ao meu lado, o doutor Daniel Marche Elias de Oliveira, infectologista da Santa Casa de Jaú. Doutor Daniel, muito obrigada por ter vindo até os estúdios da TV Local. Boa tarde, bom dia, muito obrigado aí pela participação. Doutor, nós vamos falar sobre vacinação. Infelizmente, muitas pessoas acabam deixando de lado a vacinação. Vamos começar falando da influenza, essa vacinação, que infelizmente não atingiu o número que estavam esperando. É uma pena, porque nos grupos que têm maior risco, em crianças, eu recebi esses dados agora da vigilância, só 42% da população de 0 a 5 anos se vacinou. E a gente precisa alcançar um número de 90%. Nos idosos, houve uma vacinação maior, chegando próximo a 90%. E na população em que não faz parte da população de risco, essa população não recebeu a vacinação, então é uma população também exposta. Mas nas crianças, o índice é muito baixo de vacinação. Isso faz com que se perpetue a circulação viral na população e que aumente o número de casos graves. Doutor, o senhor acredita que é referente à falta de informação dos pais, para não levar, ou também, infelizmente, a gente tem muitos mitos, internet, redes sociais, falando que a vacina vai dar alguma reação. O senhor aqui, eu vou questioná-la. A vacina dá alguma reação? A vacina, a gente tem que lembrar que é uma vacina de um vírus particulado. Ele não é um vírus vivo, atenuado, como acontece em outras vacinas. Então, ele não tem a capacidade de causar uma infecção no paciente. Então, pode ter reação? Até pode, mas as reações são mínimas. A grande maioria das pessoas não tem reação nenhuma. Tanto os adjuvantes que são colocados na vacina para aumentar a imunidade dessa vacina, a imunogenicidade que é causada pela vacina, não está relacionado com nenhum evento adverso mais grave. Então, a vacina é segura. Eu tenho dois filhos, meus filhos tomam todo ano. Eu tomo todo ano, não tenho efeito colateral nenhum. Algumas pessoas relatam, realmente, dor no corpo, dor no local da aplicação, que são os efeitos mais comuns, às vezes uma febrícula, mas nenhum efeito colateral, nenhum efeito adverso grave que justifique a não vacinação, principalmente nesses grupos de risco, nesses grupos de maior risco. Nós também da TV Local tomamos a vacina e nunca tive. Muita gente fala, eu vou tomar vacina e vou ter gripe. É porque esse vírus da gripe já estava na pessoa. Não, o que acontece é o seguinte, a população muitas vezes confunde, o grande problema é confundir gripe com resfriado. Sim. A vacina do vírus da gripe é a vacina para o vírus influenza, que é uma vacina que confere imunidade para três tipos do vírus influenza. Normalmente, por influenza H1N1, influenza H3N2 e influenza B. Os outros vírus respiratórios que causam resfriado, tipo adenovírus, rinovírus, a vacina não confere imunidade. Então, a pessoa pode desenvolver um resfriado e aí confundir a vacina que deu essa reação. E muitas vezes a pessoa pode evoluir com uma febrícula, uma dor no corpo e achar que aquilo é gripe. E aquilo não é gripe. A gripe é a manifestação clínica da gripe, é muito diferente do resfriado. Causa febre alta de início súbito, acompanhado de tosse ou dor de garganta, cefaleia, dor articular, dor no corpo todo. É um quadro muito mais exuberante do que o resfriado. Então, muitas pessoas confundem resfriado com gripe e isso vai ser até prejudicial depois no diagnóstico também, o paciente postergando a entrada dele no serviço de saúde para ser tratado. Sim, tivemos casos aqui em Jaú, eu queria que o senhor falasse desses casos, se são importados, que vieram de outra cidade para se tratar aqui. E quais são os sintomas da H1N1, desta gripe? Para quem está em casa, às vezes acaba até, se está sentindo sintoma, deixando para depois, é um resfriado, é uma gripe, vamos ir auto-medicar, que é incorreto, e acaba deixando de lado. É, assim, eu gosto sempre de falar infecção por influenza, porque o vírus influenza tem outros tipos, que não só o H1N1, tem o H3N2, tem o influenza B, que causam infecção igualmente graves, tem uma gravidade parecida, semelhante. Então, eu gosto sempre de falar infecção por influenza. A questão, a infecção por influenza, ela vai causar uma febre de início súbito e alta, e acompanhado de tosse, dor de garganta e com sintomas sistêmicos, dor no corpo. É diferente daquele paciente que está com uma febre baixa, coris, espirros, isso é mais um quadro de resfriado. Então, o que acontece? A pessoa que tem esses sintomas, ela acaba, muitas vezes, indo ao serviço médico e, às vezes, o próprio médico atendendo não pensa nessa possibilidade inicialmente, porque o paciente está bem, ou mesmo esse paciente não procura nos primeiros dias. Porque o antiviral, ele tem um efeito contra o vírus da gripe, mas o ideal é iniciar ele nas primeiras 48 horas de sintomas. Os dados do Ministério da Saúde, a grande maioria dos óbitos, se pegar 100% dos óbitos, só 28% dessas pessoas receberam o tratamento de forma adequada. Ou seja, iniciados nas primeiras 48 horas. Então, o que eu deixo assim para a população? Se apresentar febre de início súbito, acompanhado de tosse e ou dor de garganta, que procure o serviço médico e pense nessa possibilidade. Aí, quando o médico atende, ele vai avaliar se esse paciente tem algum fator de risco, que basicamente são crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, gestantes. Esses são, basicamente, os grupos de risco que a gente tem mais no dia a dia. Se esse paciente tem algum fator de risco e síndrome gripal, esse paciente deve receber o antiviral. Ou se o paciente tem algum sinal de agravamento da doença, como falta de ar, hipotensão ou alteração sistêmica, esse paciente deve ser internado, porque aí já encaixa num quadro de síndrome respiratória aguda grave. E são esses casos que são internados e que tem maior gravidade de evoluir com a óbito ou algumas complicações mais graves. Entendi. Sempre procurar o especialista, não se automedicar. Doutor, e o caso daqui de Jaó? A gente, na Santa Casa, eu tenho os dados na Santa Casa, né? A gente teve 64 notificações, 12 casos confirmados, né? E teve dois casos que evoluíram a óbito, né? Um por influência A não subtipado, pode ser tanto influência H3N2 ou H1N1, e o outro por influência H1N1. Os dois que foram a óbito receberam o antiviral, né? Mas o que está acontecendo é que a população hoje que está mais exposta é a população que não tomou realmente a vacina, que muitas vezes tinha indicação de tomar vacina, mas que não procurou, e que evolui com fórmulas mais graves. Porque toda síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome mais grave da influência, ela também evolui com pneumonia bacteriana secundárias à infecção viral. E aí esse paciente muitas vezes necessita de uma assistência ventilatória, de uma ventilação mecânica, e acaba complicando as doenças crônicas que já tem. E isso pode culminar com o óbito do paciente. Então, assim, a gente tem esses dois casos confirmados, um paciente de fora e o outro de Jaú mesmo. É de Jaú, mas trabalha em cidade próxima. Mas, assim, o mais importante é que agora eu conversei com a equipe da vigilância epidemiológica, a vacina está liberada para qualquer pessoa que precisar tomar, que tem que tomar mesmo, né? para que confira a imunidade e diminua esses casos graves. Então é só procurar um posto de saúde, porque o único jeito de não ter essa doença é tomando a vacina. Sim, além de tomar a vacina, algumas medidas básicas são importantes, né? A principal medida é a higienização das mãos, sempre. Então, se entra num ônibus ou num ambiente público mais lotado, sempre higienizar as mãos antes de colocar a mão na boca, no olho, no nariz, né? Para evitar essa transmissão, né? E se aquela pessoa que está tossindo, que tem um quadro gripal, essa pessoa ao entrar, por exemplo, no pronto-socorro, esse paciente, o paciente recebe a máscara cirúrgica para que ele não transmita, né? E também manter bons hábitos, de boa hidratação. E quando começar a apresentar sintomas, principalmente aqueles pacientes que têm algum fator de risco, procurar o serviço médico e para que ele seja avaliado e iniciado o tratamento, preferencialmente nas primeiras 48 horas. Qualquer PAS tem a vacina, vá, se vacine. E principalmente as mães tenham consciência para vacinar os seus filhos, não só na gripe, né, doutor? Eu vou pegar um gancho também, como para outras, a vacinação é muito importante. Nós temos alguns casos de sarampo que está alertando a todos sobre isso. E muita gente fala, ai, mas se eu tenho a vacina, por que veio? Porque esses casos vieram, vamos dizer, importados, né, doutor? Mas é sempre bom lembrar a importância dessa vacina. E o senhor pode explicar para a gente que está em casa, quanto tempo tem que tomar essa vacina? Se é só de beber, depois pode fazer um reforço? Então, no caso do sarampo, o Brasil até 2016, de 2013 aconteceram casos no Brasil, em 2016 a Organização Mundial de Saúde deu o certificado para o Brasil que era um país das Américas que não tinha circulação do vírus do sarampo. Porém, em janeiro de 2018, aconteceram vários casos no norte do Brasil, principalmente Amazonas e Roraima, devido a uma imigração muito intensa de venezuelanos que vieram para o Brasil com infecção e acabou passando esse vírus e tendo circulação viral nessa região. Tem um caso no estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, outro caso no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, acho que são esses casos fora da região norte. Então, frente a isso, vai haver uma campanha de vacinação que vai vacinar as crianças de 0 a 5 anos. Em relação aos adultos, a Delegacia Regional de Saúde ainda vai passar a programação. Mas, normalmente, quando um adulto até 29 anos, se ele ainda não tomou, se ele não sabe o seu relatório vacinal, ele toma duas doses e, de 29 a 49 anos, ele toma uma dose só. E na população mais exposta, que é a maioria dos casos que aconteceram no norte do Brasil, é de 0 a 5 anos, isso aconteceu porque muitas dessas crianças não receberam a vacina. Então, vem pessoas de fora, com a imigração dos venezuelanos, com o vírus do sarampo e pega uma população totalmente exposta. E é um grupo populacional que tem muito maior risco de complicações pelo sarampo, que são as infecções bacterianas secundárias. E é sempre bom, mais uma vez, a doutora, alertar para a vacinação. Se é adulto, não tem a carteira, pode ir até um PAS ou, se não, conversar com o médico infectologista para saber como pode proceder, porque alguns acabam perdendo a carteira, que não é um documento, deveria ter guardado. Mas, principalmente, acho que as crianças e os idosos têm que ter todas as vacinas, tudo em dia. Não, com certeza. E, assim, o nosso índice de vacinação está muito baixo. Não só aqui em Jaú. Em todas as cidades do estado, isso preocupa. Então, em criança, é assim, a questão da mãe levar a criança, ou a mãe, ou a avó, quem está cuidando da criança, para que essa criança seja vacinada, porque os primeiros anos de vida são os mais importantes para que ela adquire essa imunidade. E, nos idosos, houve uma vacinação importante. E isso a gente avalia lá no hospital. A quantidade de pacientes de casos positivos da influência não são idosos. São mais o grupo populacional que não recebeu a vacina ou que não foi vacinar, independente da causa. Vamos finalizar aqui a entrevista com o senhor de falar, a Santa Casa de Jaú é referente na parte de infectologia, já ganhou vários certificados. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho do trabalho dos senhores lá dentro. Então, a Santa Casa de Jaú é um hospital que atende não só a população de Jaú, mas na região toda. É um hospital, realmente, uma referência. A gente tem um pronto-socorro que é uma porta aberta. Então, a gente atende uma demanda muito grande de pessoas. Não fica um paciente sem ser atendido. A gente abre ficha, diferente de alguns outros hospitais que você precisa ser referenciado. A gente tem um volume muito grande de pacientes e, logicamente, as dificuldades acontecem. Mas a Santa Casa é muito mais do que o pronto-socorro que está ali. Muitas vezes, a população que frequenta vê só o pronto-socorro, mas não vê as outras áreas que a Santa Casa tem. as UTIs, as áreas de internação. A nossa central de materiais agora recebeu uma certificação da 3M, mostrando a qualidade do serviço da central de materiais, que é onde esteriliza os materiais que vão ser utilizados em cirurgia. Então, é um hospital, realmente, referência. Tal que, quando eu converso com alguns colegas de outras cidades, o que a gente tem a oferecer aqui é realmente muito melhor que em outros locais. Agora, a questão da lotação, às vezes, do pronto-socorro, muitas vezes, por conta desse aumento do número de casos de várias infecções ou outras causas, isso leva a pensar, a população pensar que a Santa Casa não oferece um serviço de qualidade e não é a verdade. Até no pronto-socorro, todos atendem, todos trabalham com muita disposição e a porta está aberta, o pessoal atende a todos ali na maior boa vontade e, lógico, a lotação acontece porque a demanda é muito grande. Esse prêmio da Teleisemes é uma referência aqui no estado de São Paulo? Sim. Em Santas Casas do estado de São Paulo não tem nenhuma que recebeu. A maioria dos hospitais que receberam foram hospitais particulares, mas foi um trabalho intenso lá dentro, principalmente da responsável pela central e da equipe da CCH, do gerenciamento de risco, que fez com que culminasse com esse prêmio que a gente precisa todo ano renovar esse prêmio, essa certificação. E a gente tem trabalhado muito para isso, para que o serviço seja de qualidade, visando sempre a segurança do paciente e o bom tratamento do paciente. É sempre bom falar, doutor, porque muita gente, como o senhor disse, não tem ideia do que acontece, não tem ideia do trabalho. Nós temos que agradecer vocês pelo trabalho interno que é feito. Pegar nessa certificação, como o senhor falou, é realmente uma referência. E eu acho que o que atrapalha muito o trabalho dos médicos, tanto enfermeiros, é esses boatos que acabam saindo, o senhor já sabe, de infecções. A pessoa não vai atrás ou não lê diretamente e acaba passando a informação. Isso, nos últimos dias, nós tivemos alguns. né, doutor? Sim. É da nossa natureza, do ser humano, contar alguma coisa que a gente ouviu. Então, a gente conta alguma coisa, a gente ouve alguma coisa, a gente quer contar para alguém. Isso é do ser humano. Mas, o que acontece hoje, qualquer pessoa tem um alcance do seu boato muito grande através das mídias sociais. Então, hoje, as mídias sociais, você solta uma notícia, aquilo espalha muito rápido. Mas, muitas vezes, você passar essa notícia para frente, você está prejudicando muitas pessoas. Sim. Então, recentemente, teve um boato de surto de meningite na Santa Casa. O que houve foi um paciente que veio de uma outra cidade, é um paciente natural de Jaú, mas já morava em outra cidade há muitos anos. E ele veio visitar a família e ele teve uma meningite bacteriana, secundária, é um processo infeccioso na mastóide, que é um osso próximo ali ao ouvido. E foi só o caso que teve. Não foi uma meningite meningocócica, não teve surto. Quando a gente tem surto, a gente tem mais de um caso. A gente tem mais de um caso baseado na incidência dessa doença. Então, não houve surto. Mas, como o pessoal que estava atendendo no momento era uma suspeita de meningite, quando há uma suspeita de meningite, a gente toma algumas precauções com o uso de máscaras. Então, muitas vezes, o profissional, às vezes, está usando a máscara, às vezes, ele passa pelo corredor, porque é a correria ali do atendimento. Então, as pessoas que estavam na recepção provavelmente perguntaram o que estava acontecendo e a meningite e isso já virou um surto. E teve muitos pacientes que não se internaram na Santa Casa para fazer procedimentos eletivos por conta desse boato. Muitos pacientes que talvez não procuraram a Santa Casa nesse dia por conta desse boato. Às vezes, até pacientes que estavam com uma síndrome gripal e que deixaram de procurar a Santa Casa nesses dois dias e procuraram no terceiro, quarto dia, o que já prejudicou o tratamento. Então, assim, há que ter muita responsabilidade do que a gente vai repassar. Até o WhatsApp agora tem lá, colocou uma... Quando você copia uma mensagem e repassa, está lá o repasse. Mas é um mal que a gente está convivendo nos últimos anos que são as notícias falsas e que a gente tem que responder. Mas mesmo respondendo, tem muita gente da população que não tem o conhecimento e realmente não tem a obrigação de ter o conhecimento de saúde mesmo, porque não trabalha com isso, mas que infelizmente acaba sofrendo. Quem acaba sofrendo é a população, os pacientes. Foi o que nós falamos aqui no jornal. Se isso estivesse acontecendo, o senhor seriam os primeiros a chegar na imprensa, a falar para tomar devido aos cuidados. Bom, doutor, eu só tenho que agradecer ao senhor por ter vindo da Santa Casa até aqui responder. Parabéns para toda a equipe por estar fazendo esse belíssimo trabalho e nós estaremos sempre à disposição. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.